Rio de Deus Flua pelas ruas Rio de Deus Flua através de mim Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Rio de Deus Suba pelos morros Rio de Deus Brote dos desertos Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Pai de amor Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus Tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar Voa em mim Tu és bem-vindo neste lugar Rio de Deus Entre pelas grades Entre pelas grades Rio de Deus Rompa as prisões Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Rio de Deus Rio de Deus Toque os enfermos Rio de Deus Inunde as nações Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Pai de amor Pai de amor Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus Doce Jesus Tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar Flua em mim Tu és bem-vindo neste lugar Pai de amor Pai de amor